Opa, fala pessoal, eu sou o Ezeze, estamos aqui galera com mais um vídeo sobre o BlockedFruits, galera, e saiu o evento de Halloween do BlockedFruits, o tão esperado evento de Halloween, que muita gente já tava querendo, beleza? Porque o Update 20, onde teve o Leviathan e teve tudo mais, meio que o pessoal já tá, já tá sabido de tudo, né? O pessoal já pegou de tudo, já fez de tudo nesse Update 20 e já estavam malucos pra saber aí as questões dos Updates semanais, tá galera? Galera, realmente, como nós esperávamos, vai ter sim Updates semanais, claro, não é totalmente semanal, tá galera? É, tudo bem, né? Não é exatamente como a gente esperava, mas o bom é que vai ter sempre Updates próximo um do outro, tá galera? E saiu aí esse evento de Halloween, onde teve algumas adições aqui, que eu quero falar pra vocês tudo nesse vídeo, o que foi adicionado, o que foi mudado, o que tem de novo, tá galera? Teve algumas alterações aí, tá galera? Principalmente no sistema de Bones, foi adicionado aí o sistema de Bones no jogo, beleza? Novamente. Só que tem uma questão nesse sistema de Bones. Ah, lembrando, a nossa loja também foi mudada, tá galera? Tem agora essas frutas aqui que vocês podem comprar, né? Agosto tava 975 Robux, agora tá 1.275, então foi aumentado o preço dela aí e... é da hora, né galera? O negócio foi alterado assim, em tempo real, né? Os Bones foram adicionados agora no C1, no C2 e no C3 e também o NPC Death King, tá galera? Aquele NPC tá lá no Haunted Castle, né? Só que tem um detalhe, aqui no C3, pelo menos no C3, não tem como você pegar Bones em qualquer NPC, como geralmente eram nos eventos de Halloween, tá? Eu posso matar as NPCs aqui, eles não vão dar Bones pra mim, vocês podem ver que eles não tão dando Bones, né? Mas claro, se eu vim aqui pro Haunted Castle, beleza? Pro Castelo Assombrado, matar esses NPCs comuns que tem aqui, eu vou simplesmente, beleza? Pegar Bones com eles, né? Vocês podem ver aqui que eu vou matar eles aqui, beleza? Esses zumbis são os malucos. Eles vão dropar Bones, tá bom? Se eu matar aqui, esses bichos normais vão dropar. Pra quem jogou a atualização passada, o Death King está nos mesmos locais passados. Pra quem não jogou, você tá vendo na tela em cada local que ele tá. Beleza, do C1 e do C2, né? Aqui no C3, ele tá padrão, como a gente já conhece, né? E eu tenho 534 ossos. Você pode comprar até 20 vezes a cada duas horas. Normalmente você tem 9 compras restantes. Aí tem reembolsa de status, tem como gerar sua raça, o que é muito bom pra quem gosta de sempre de pegar uma raça V4 aí. Vai ser muito útil, meu Deus, o homem apareceu aqui do nada, galera. Aí tem como você gerar raça, eu tava até mesmo querendo pegar todas as minhas raças V4 completa aí. Talvez eu faça isso até o fim desse evento, né? Porque assim, vai ser muito bom, tá, galera? Não preciso gastar fragmento. É um negócio maravilhoso, né? Ó, vou gastar aqui algumas vezes. Tô pegando só dinheiro, meu querido. Tô pegando só dinheiro. Então, pra quem tá se perguntando como é que pega bônus, você pega bônus desse jeito. A outra forma de você pegar bônus, tá, galera? É simplesmente fazendo o quê? Você vai utilizar o novo sistema que foi adicionado de baús amaldiçoados. Vocês olharam aí no começo do vídeo, eu pegando baú amaldiçoado. Que são basicamente o quê? A cada 4 ou 6 minutos, vai aparecer baús amaldiçoados aqui pelo mapa, tá bom? Do C1, do C2 e do C3, né? Eu não sei se é só do C3, porque os bichos do baú eram muito fortes pra aparecer no C1, né? Mas, tudo bem. Aparecia, beleza, esses baús amaldiçoados que eu queria muito pegar aqui em vídeo pra vocês, tá, galera? Só que eu não sei se eu vou encontrar não, hein? É um pouco difícil, tá, galera? Não é tão fácil assim encontrar um baú amaldiçoado aqui, né? Tá, deixa eu pegar uma fruta aqui relativamente mais rápida. Vou pegar leopardo mesmo, né? Belezinha, vou pegar aqui a leopardo. Deixa eu pegar também a capacidade de piloto, porque os negócios agora vão ser combos, galera. A gente vai procurar baú maneiro. Forte o nada aí, beleza? Esses baús amaldiçoados. E como é que eles são, tá, galera? Você vai encontrar o baú, você vai pegar ele e você vai ganhar algumas coisas. Você pode ganhar fragmento, ganhar até fruta mesmo, beleza? Esses baús dão fruta, tá, galera? Dão também dinheiro, dão bones e dão esses NPCs malucos que vocês olharam aí no começo que eu matei. Que são meio que uns fantasmas, meio que uns espectros, beleza? Que tem esses baús que eles vão aparecer quando você pegar o baú amaldiçoado. Aí, quando você mata os NPCs, eles também dropam aí fragmentos e bones. Então, é daorinha, né? Porque dá pra você pegar aí dinheiro, pegar muita coisa, só procurando o baú mesmo. Pra os porta-usas de plantão que já estão acostumados a pegar baú. Isso daqui é uma maravilhosidade, né, galera? Isso daqui é algo assim, algo como... Eu mesmo não sei muito sobre baús do C3, tá, galera? Eu sou muito mais acostumado com os baús do C2. Eu tô passando um pouco de sufoco aqui agora. Porque eu queria encontrar um baúzinho da hora pra mostrar pra vocês aqui. E é complicado. Eu, tipo assim, achei relativamente rápido, tá, galera? Só agora que eu não tô achando muito rápido e isso tá me incomodando, né? Ó, um baú normal. Lembrando que o baú amaldiçoado, ele fica meio que com uma fumaça preta aparecendo nele e tudo mais. É meio bizarro, tá, galera? É bizarrésimo, né? Ó, apareceu um baú aqui, galera. Nossa! Não, 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 galera. Vocês têm que olhar o vídeo aí. Olha esse momento que o baú ficou amaldiçoado, galera. Olha isso. Não, eu primeiramente... Deixa eu tirar um printzão, né, do baú amaldiçoado. Porque é sempre bom, né? Esse daqui é o baú amaldiçoado, tá? Eu vou pegar aqui pra vocês verem, ó. Ele é preto, tá, galera? Com essa fumaça preta aqui também. Aí vai aparecer esses NPCs aqui, tá? As NPCs meio diferentes, né? É esse Evil Rath... Eu acho que é um espectro, tá, galera? Vocês podem falar qual é que é a coisa aí. Mas eu acho, sim, que é um espectro, né? É, eles sumiram. Ah, não, tá aqui eles. Tá aqui eles. Apareceram de novo, né? Ah, e o baú voltou, tá, galera? Olha isso. O baú voltou a ser o que ele sempre foi, né? Aí se eu matar esses NPCs aqui. Esse Evil Rath e esse Bonnie, alguma coisa aí, né? Bonnie Rath também. Eles vão dar aqui ossos. E esse daqui também deu ossos. Então, sete ossos aí. Só que não dá dinheiro. Isso que é bizarro, né? Teve também muitos balanceamentos que eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês dos buffs e nerfs, beleza desse evento. E claro, né, galera? Foi adicionado aí também a última coisa, que é um novo evento do mar. Chamado de Haunted Shipwreck, tá, galera? Que seria meio que o navio naufragado. É tipo isso, né? É, o navio naufragado. Não sei se eu vou fazer a tradução exatamente certa aqui. Mas esse novo evento maneiro que eu queria muito encontrar com vocês aqui em vídeo. Então, o que eu vou fazer, meu queridinho? Já vou pegar aqui, ó. Peguei meu miraclezinho, vou pegar aqui também o meu acessório aqui para caçar o monstro dos mares. E vamos lá, né? Let's, bora. Vou pegar aqui também, claro, minha magma. E vamos procurar agora esse novo evento do mar que foi adicionado, beleza? Agora nesse evento de Halloween. Eu não sei em que zona que ele aparece exatamente, tá? Não foi falado em que zona. Só falando que ele realmente é um novo evento do mar. Pelo menos lá no game Updates do próprio Discord do Black Friday oficial, né? Agora, let's, bora procurar esse evento tão maneiríssimo que eu espero que seja bom, hein? O que eu vou fazer? Eu vou para o nível 5 de novo e eu vou esperar lá, tá, galera? Não sei se vai aparecer ou não, mas eu queria muito que aparecesse, né? Tá, eu olhei aqui um vídeo rápido, tá, galera? E o cara encontrou o Halted Shipwreck no nível 6. É uma... Eu não vou nem falar aqui, não, galera. Não vou nem falar aqui, não. Eu vou no nível 6 e eu vou procurar esse miserável desse Halted Shipwreck. Se eu não encontrar lá, eu vou ficar maluco. Eu vou ficar maluco. Meu Deus, o Raio me levou para o outro lado do banco. Como que o Raio faz isso, galera? Ele me movimentou. Que isso, Raio? Tá, eu vou no nível 6 e eu vou procurar esse Halted Shipwreck lá. O cara encontrou lá, tá, galera? Então eu vou lá também, né? Se for lá mesmo de vocês, aí pronto. Aí vocês vão no nível 6 também para você encontrar esse Halted Shipwreck. É um navio mega assombrado, maluco. Que não tem muitos detalhes ainda sobre o que tem nele. Porque se for mostrado apenas lá no pequeno trailer, né? Antes da atualização, lá pelos ioles. E o bizarro é isso, né? Porque não tem muitos detalhes e eu vou ter que procurar aqui mesmo na louca. Pelo menos tá mais claro aqui, né, galera? Eu não sei se é impressão minha, mas o nível 6 agora tá muito mais claro de enxergar do que antes. Agora só tem neblina. É muita neblina, né? Mas pelo menos só tem neblina, né? Então, menos mal para a jovem Wizard. Meu Deus. Ai. Ainda bem que eu tô com esse barquinho aqui, galera. Esse barquinho é muito bom, tá? Pra quem gosta de andar solo por aí, ó. Encontrei, galera. Uou. Encontrei. Routed Shipwreck. Acho que o meu navio vai ser destruído e provavelmente eu nem vou aproveitar muito bem o negócio. Por que eu não consigo? Meu Deus. Miseráveis. Por que fazer isso comigo? Encontrei, galera. Routed Shipwreck aparentemente é uma dimensão, tá, galera? E onde tem todos os monstros aqui. Eles são fantasma. É, foi isso que eu entendi, né? Então, não é realmente, assim, um mega evento. Não é uma mega coisa, tá, galera? É, o meu navio foi destruído. Então, o Routed Shipwreck, na verdade, tá, galera? Ele é basicamente o quê? Vai aparecer um monte de bicho e, praticamente, eles aparecem mesmo sem nem eu ter barco, né? O que é bizarro isso. O meu barco acabou de ser destruído e é isso, né? Eles dropam ectoplasma também, dropam ossos. É, então, é legal pra você farmar bones, tá? Se você for procurar esse Routed Shipwreck. Lembrando também, tá, galera? Você precisa ter um barco muito vivo, né? Eu achei meu pai ter dropado os ectoplasma e os bones. Mas, tipo assim, todos os monstros vão ser fantasmas, tá? Esse é um resumo, né? E ele realmente não é um local, tá, galera? É uma... Ele não é realmente um navio assombrado, tá? Não tem navio nenhum aqui. O Routed Shipwreck seria meio que... Seria um lugar assombrado. Seria tipo isso. Ah, não, encontrei. Uou, o que é isso? Mas ele tá se mexendo? Encontrei, galera. Realmente, é um navio assombrado, gigante e maluco. Mas eu não consigo enxergar nada. Ele tem vários baús aqui de diamante. Não tem nenhum baú de fragmentos, não. Ou... Cadê o baúzinho mais poggers aí que a galera gosta? Que é o baú de fragmentos... Nossa, tô falando só da carioca aqui, tá, galera? Não tem nada, tá, galera? Eu achando que ia ter o baú de fragmento maneiro. Aquele do bom, sabe? Imagina, mil fragmentos pegando assim de uma vez. Tá maluco? Pela dificuldade, eu acho que deveria ser, hein, galera? É, o Dio realmente falou um detalhe que não precisa ficar voltando pra respawn ao barco. Realmente, se você achou, você fica aqui pra pegar tudo e é isso. Ele realmente, tá, galera? É um mega navio destruído, tá? Naufragado, né? E que ele fica aqui muito da hora. Cheio de baús e também tem vários NPCs em volta pra você matar ali. Vão dropar várias coisinhas interessantes. Então, é uma nova adição pro mar. Legal, tá? Mas eu queria muito que tivesse baús melhores, recompensas melhores e alguma coisa mais exclusiva, né? Ah, o baú aqui! Encontrei! Sabia que ia ter... Ele fica se mexendo, tá, galera? Olha isso, que maneiro. Ele fica meio que se mexendo assim, porque ele tem todos os efeitos de navio, né? Então, é legalzinho, é legalzinho. Esperava um pouco mais? Claramente, né? Mas tudo bem, né? Ah, outro baú aqui, galera. Nice! Não tá muito claro, não. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, que é muito importante. Se inscreva no canal também, pra você sempre receber vídeos maravilhosos com vocês de todo dia, às seis horas da tarde. Coloca esse vídeo na descrição, e é isso, meus jovens, e falou!